Pessoal, eu já estou com o Dr. Rômulo Pimenta, aqui no estúdio do programa Nossa Casa. Ele passou há pouco tempo por aqui. Ele é fisioterapeuta e também ele é especializado em doença crônica. Vamos falar da doença crônica. Tem muita gente que tem doenças crônicas, né, doutor? Sim. Mas nós vamos falar sobre... tem umas perguntinhas pra ele. Eu não passei essas perguntas ainda. Mas nós vamos começar a nossa matéria falando de um curso que ele foi fazer no Sírio-Libanês. Isso me chamou bastante atenção. Ele é uma pessoa que vai se especializando na área dele, trazendo conhecimentos. E por isso que se torna um grande profissional, né? Através do programa Nossa Casa, quando ele deu entrevista, as mulheres no mercado, homens, principalmente pessoas assim de mais meia-idade, falando da matéria que eu fiz com ele, que bom saber que tem um médico assim na nossa cidade. E tem gente também que procurou ele, né? Doutor, tudo bem contigo? Tudo bem. Tudo na Santa Paz? Tudo ótimo. Então tá bom. O Dr. Rômulo é assim. Ele vem na entrevista, mas é no Vapt Vapt, porque sempre a agenda dele é muito cheia. Vamos falar um pouquinho do Sírio-Libanês. O que você foi fazer por lá, doutor? Então, voltando naquele assunto das doenças crônicas, eu percebi que muitas das doenças de hoje em dia, elas são causadas por desequilíbrios musculares. As dores em geral que a gente trata com laser, com onda de choque e outras tecnologias, elas acabam vindo muitas vezes do desequilíbrio muscular. Então seria como se você comparasse a um cavalo. Se você puxa um dos lados do arreio ali do cavalo, ele vai obedecer o pescoço. A rédea. A rédea, isso. Lembrei. O pescoço do animal vai virar para o lado que estiver mais tensionado, não é? A gente comparando isso aos músculos, a nossa coluna também age dessa forma. Então, o lado que o músculo estiver mais tensionado, mais forte ou até com desequilíbrio de tônus, esse lado vai acabar compensando com uma curvatura. É o que a gente chama de escoliose. E as escolioses são o grande vilão nos problemas posturais, nas dores de quadril, tendões, calcanhar, tornozelo, joelho e por aí vai. E fomos atrás do conhecimento de podoposturologia, que é um tratamento para essas disfunções posturais. Então, através do uso de algumas técnicas manuais e também através do uso de palmilhas, nós conseguimos corrigir postura, desvios de tempo mandibular, desvios oculares, pessoas com problema de tonturas frequentes. É por um todo. É bastante coisa, né? Então, a gente trata com a podoposturologia não apenas doenças dos pés, né? Através das palmilhas. Mas também doenças envolvendo cicatrizes. Por exemplo, uma cicatriz de pós-parto, por exemplo. Uma cicatriz de uma cesariana. Sim. Muitas pessoas têm problemas posturais que vêm desse excesso de tensão que a cicatriz forma. Isso obriga a pessoa, às vezes, a adquirir uma postura mais anterior e o centro de gravidade vai ser alterado. Aí começa uma série de disfunções em cadeia que vão causar dores articulares, quadril, tornozelo e por aí vai. Quando a gente trata essa questão da queloide, da cicatriz hipertrófica, através da podoposturologia, nós temos aí um rearranjo e nós conseguimos realinhar, equilibrar esses músculos, fazer com que a postura volte para o centro de gravidade posterior e assim por diante. Assim a pessoa vai eliminando cada um daqueles ciclos que causaram aquelas dores, que culminaram com essas dores. Agora também, isso aí não é do dia para a noite, né, doutor? Isso aí tem todo um tratamento. Imagina a pessoa, por exemplo, com uma má postura. Tem que fazer uma variação completa. Imagina se vai ser do dia para a noite, uma semana que tudo isso vai entrar nos eixos, né? Fazemos a avaliação completa, aí determinamos qual é a melhor técnica, se usa a palmilha, se usa, de repente, ali só as manipulações ou se trata as causas, envolvendo causas oculares, até dentição. Às vezes o desvio da mandíbula faz com que o cérebro ajuste a postura da cabeça e, a partir da postura da cabeça, toda uma cadeia de desequilíbrios, dali para baixo, vai acontecer, tornando a pessoa com uma postura totalmente inadequada. Às vezes, desvio de 40 graus na coluna, causando dores em várias articulações, sendo que o problema estava só no dente. Então, muitas vezes, a partir da avaliação, a gente encaminha para o dentista, para o especialista ali, faz o tratamento e rearranja, realinha toda a estrutura do indivíduo. É um tratamento complexo. Acho que a má postura, eu acho que a maioria, né? Com certeza, 90% das pessoas têm má postura. Essa está no celular. Né, Vitor? E muitas vezes, o problema, ele não surge, as dores não surgem logo no início. Demoram um pouco. Às vezes são anos, 10, 20 anos. Só que também demora todo esse tempo depois para realinhar, né? Não. Não? É bem mais rápido. É mais rápido? Sim. Nossa, é cuidar, né? A boa postura, eu acho que sempre é bem-vinda. Dor nas costas, pode ser uma dor crônica, aquela dor nas costas pertinente? Dor nas costas recorrente, que vai e volta em episódios de 3 a 6 meses, pode estar envolvido com o fator reumatoide, que é um dos 11 fatores que nós temos no sangue. Esses fatores são responsáveis por controlar a textura do sangue, a fluidez, o volume desse sangue. São os fatores. E um desses fatores, ele é um vilão. Nós chamamos de fator reumatoide. Tem que passar pelo especialista, faz o exame com o reumatologista. A partir do exame, se der um fator positivo, doenças autoimunes podem estar predisponentes, envolvendo lúpus eritomatoso sistêmico, envolve gota úrica, envolve a própria artrite reumatoide, fibromialgia. Então, a raiz de todas essas doenças reumáticas está no fator reumatoide. Você também pode fazer um autoexame através da palpação. Se você tem muitas dores articulares nos dedos, dores articulares, joelho, quadril, tornozelo, frequentemente, e alguns pontinhos, nódulos formados embaixo da pele, distúrbios do sono, dificuldade para se alimentar, pode ser um sinal de alerta, pode ser um início de alguma dessas doenças reumáticas. Então, é bom estar indo no reumatologista, marca uma consultinha lá, faça esse exame de fator reumatoide, você pode estar desenvolvendo reumatismo. E a partir dele, uma série de doenças podem ocorrer, incluindo as dores nas costas. Agora, a partir do momento que o reumatismo também está lá no corpo da pessoa, isso não tem cura? Tem tratamento. Tem tratamento, mas não cura. A cura ainda é algo... É um tratamento paliativo, não? Não, é um tratamento que controla sintomas. A maioria das pessoas com o diagnóstico fechado de fator reumatoide positivo no sangue, elas têm maior episódio de dor quando o sistema emocional, o sistema límbico, é ativado. Então, emoções ruins, estresse, nervosismo, situações onde a pessoa se sinta acuada, um pouco contrariada, podem desencadear uma crise dolorosa. Então, tem muita relação com a qualidade de vida. Por isso que um dos melhores tratamentos hoje para fibromialgia e outras doenças reumáticas é investir em qualidade de vida. Coisas que tragam prazer, bem-estar para essa pessoa, vão diminuir as crises, vão fazer com que ela consiga ter um controle maior da dor. Então, ela vai conseguir evitar episódios de crise. Não quer dizer que ela vai ter a cura, né? Esse tipo de tratamento, ele pode ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, envolvendo psicólogo, para a questão mais das emoções, envolvendo fisioterapeuta, educador físico, até... É uma boa equipe. Sim, uma equipe interessante. E orientações com outras pessoas, grupos de apoio, pessoas que sofrem do mesmo mal, podem estar se ajudando, fazendo colônias, organizando viagens, excursões. Esse pessoal que tem esse problema acabam se conectando de alguma forma, tentando gerar um ambiente de bem-estar para todos. E assim, todos têm controle da dor. Interessante. Aqui tem a pergunta de um homem. Ele joga. Ele gosta de futebol. E já deu problema no joelho, né, ministro? Sim. Dá para fazer o tratamento com você também? Sim. E qual o resultado disso tudo? É bom ou é ruim? As distrofias progressivas, ou seja, as degenerações articulares de joelho, geralmente estão associadas ao mau uso da articulação, má alimentação, alguns hábitos ruins, né? E isso pode ocasionar o aceleração, né? Perdão. A aceleração do desgaste desse menisco, dessas estruturas internas do joelho, as que envolvem o tecido condral, a cartilagem. E esse desgaste, ele é progressivo e ele não retrocede. Você não consegue recuperar. Até hoje não tinha tratamento que recuperasse essa cartilagem perdida. Então, era muito comum ouvir do ortopedista, você vai ter que conviver com essa dor, tenta diminuir o desgaste, né? Porque daqui para frente não tem recuperação, mas tenta desacelerar essa progressão da doença. E o discurso de 10 anos atrás ainda era esse. Ah, a senhora vai ter que conviver com essa dor na coluna. Ah, a senhora vai ter que conviver com essa dor no quadril. Para os mais jovens esportistas, também é a mesma máxima. Cuida desse joelho, porque o que já perdeu não recupera. Isso é coisa de 10, 15 anos atrás. Depois da tecnologia de terapia por ondas de choque, nós conseguimos recuperar parcialmente esse tecido condral, que já foi perdido. Através do uso de alguns suplementos, como colágeno, vitamina C, D e E e o cálcio. Além disso, as ondas vão atuar em conjunto com essa matéria-prima e vão recuperar a estrutura. Então, o menisco rompido, rotura de menisco, seja parcial, seja completa, seja com fragmentação, a partir do momento que a gente aplica ondas de choque, nós conseguimos sim recuperar essa cartilagem. Inclusive, pacientes com mais de 20 anos, sofrendo de artrose, com desgaste já bem evoluído, nós conseguimos recuperar parte dessa cartilagem sem mágica, sem cirurgia, sem corte, sem anestesia. E a pessoa consegue voltar a uma vida normal, sim. Puxa, viu só? Só boa notícia. Escápula. Por que que tem pessoas... Eu tenho um amigo empresário aqui na cidade, bem conhecido, que não interessa o nome dele, que agora não veio ao caso, mas ele chegou a sair da cidade, foi para São Paulo fazer exames, porque é pertinente, pertinente. Ele achou que tinha alguma coisa ruim. Mas a escápula dói muito. Eu, quando passei por um momento de muita tristeza, eu também tive isso. Mas logo passou. Eu não sei se é por motivo até... Se tem a ver alguma coisa assim. Ou quando você está muito triste também, você nunca está bem, não senta bem, não deita bem, tudo meio torto. Eu também tive, mas o meu amigo chegou a sair da cidade fazer exames, porque ele achou que tinha alguma coisa mais grave. Por que que dói tanto? É um nervo. Dor escapular pode ter várias razões, pode ter várias causas. E cabe uma investigação, uma avaliação bem precisa para se ter uma proximidade maior da causa. Precisamos saber, por exemplo, se essa dor é um formigamento, se essa dor é em choque elétrico, se é uma dor parecida com uma queimação, ou se é uma dor empontada. Todos esses tipos diferentes de dor têm uma origem. Se for uma dor em queimação, pode ser origem vascular, algum vaso que esteja ocluído lá na coluna cervical. E o primeiro sinal de sofrimento do tecido quando falta suprimento sanguíneo é a sensação de queimação. É a mesma coisa se você prende a circulação na ponta do dedo e... E ele começa a ficar roxo. Fica por alguns segundos, 30, 40 segundos. Você vai reparar que, além de ficar roxo, vai começar a durar como se fosse uma queimação. É um dos sinais de sofrimento por falta de suprimento sanguíneo. Se for uma dor neurogênica, ou seja, de origem nos nervos, a pessoa pode ter um sintoma ali de formigamento associado. Ou dormência, ou até mesmo fraqueza. Ah, minha escápula parece que está presa. Então, tem vários tipos de origens diferentes da dor. Quando a gente faz uma avaliação completa, uma consulta no meu consultório, leva de 45 minutos a uma hora. Eu pergunto tudo. Eu consigo investigar, eu consigo chegar nessa origem dessa dor. Então, a partir desse momento, fica muito mais fácil trabalhar. Sabendo a causa e a consequência da dor, eu vou escolher a melhor ferramenta para atuar nesse paciente. Então, pode ser até mesmo um gás preso entre a pleura parietal e a pleura visceral. É um espaço entre o pulmão e as costelas. Se tiver uma bolha de ar presa nesse local, o paciente vai experimentar uma dor também. E talvez pela localização, pode confundir até com uma dor na escápula. Então, todos esses artifícios são utilizados durante a investigação para se ter a origem dessa dor e saber qual o melhor tratamento. Então, é muito importante fazer uma avaliação completa, marcar uma consulta para a gente estar investigando isso aí melhor. Pedindo exames, inclusive. Claro, sempre. Todo tratamento que é feito, dá para usar ondas de choque ou não? Nem todas. Assim como qualquer outra tecnologia, qualquer outra técnica utilizando-se aparelhos médicos, não serve para tudo. Felizmente, não existe uma chave mestra que nós possamos usar para todos os problemas. A onda de choque, sim, é uma tecnologia muito versátil. Pode ser aplicada de disfunção erétil, até mesmo tratamento de pé diabético, até mesmo tratamento para necrose avascular da cabeça do fêmur, que é quando o osso da cabeça do fêmur apodrece, nós conseguimos recuperar esse osso sem cirurgia, sem fazer uma artroplastia total de quadril. Porém, não serve para tudo. Tem problemas, por exemplo, que se pode tratar com interferencial, com uma corrente russa, ou, de repente, uma corrente alce, ou laser terapia, que a onda de choque talvez não tenha o mesmo benefício. Então, ela é muito utilizada, sim, na ortopedia amplamente, por sinal, mas ela não resolve tudo, como qualquer outra técnica. Claro. Quem tem osteoporose, como é que fica, doutor? Osteoporose... Eu acho que fica meio delicadinho para trabalhar com paciente, assim, não fica? Osteoporose é um tratamento que é mais intrínseco do que extrínseco. Então, a osteoporose, por si só, não é uma doença, é uma condição clínica. A osteoporose é a evolução da osteopenia. Osteopenia nada mais é do que a falta de material maciço de cálcio nos ossos. Então, se nota uma osteopenia ao primeiro sinal de, por exemplo, paciente que tem muito... Ele não vai ter dor, mas quando ele tem deficiência de alguns movimentos, quando ele passa por um médico especialista que solicita um exame de densitometria óssea, pode-se notar a falta de cálcio nos ossos, mesmo que ao exame de sangue, seu cálcio está ok. Então, muitas pessoas têm essa dúvida. Ah, doutor, por que o meu cálcio está ok, mas eu estou com artrose? Então, tem uma diferença. Se você tem o cálcio do sangue, tudo ok, mas você ainda assim tem artrose ou artrite ou doenças articulares, existe uma diferença do cálcio que está no sangue e do cálcio que está nos ossos. Esse nós chamamos de cálcio mineralizado. Então, o cálcio é utilizado para muitas coisas no organismo, inclusive para contração muscular. Quando você faz um gesto, que você quer pegar um copo, algum objeto, esse músculo que foi ativado para você alcançar esse objeto, ele precisou do cálcio para ser contraído. Então, o cérebro manda o estímulo, o cálcio é o mediador entre o nervo e o músculo. Ele faz com que a despolarização aconteça, que é a ativação do músculo. Porém, para quando você vai retrair daquele movimento, fazer o retorno, nós utilizamos um outro mineral, o corpo usa o magnésio. Então, para contração muscular, cálcio, para relaxamento muscular e magnésio. Esse cálcio é um cálcio que não está mineralizado, ou seja, ele não está na sua forma rígida, dentro de um osso, por exemplo. Nós precisamos do cálcio para muitos metabolismo no organismo. Por isso que o cálcio do sangue tem que estar também alto. Mas, atenção, o alerta é para o cálcio dos ossos. Aí não é com exame de sangue, tem que fazer densitometria óssea. A partir do primeiro exame de densitometria que tiver um nível baixo de cálcio mineralizado, nós já detectamos a osteopenia, que é a perda leve, a perda branda, sem sintomas de cálcio nos ossos. Uma osteopenia não tratada evolui para a osteoporose, que já é um progresso. É quando essa falta de cálcio, ela é tamanha, que começa a formar bolhas de ar, bolhas vazias dentro do osso, bolhas ocas. Essas bolhas, damos a elas os nomes de poros, por isso osteoporose, certo? O osso fica com uma textura porosa por dentro. A gente pode comparar essa textura do osso com osteoporose com uma colmeia. Colmeia de abelha. Por fora ela é toda redondinha, bonitinha, mas se você aperta o dedo, afunda. Então é assim, o osso fica com seus contornos preservados, mas ele não tem substância interior, entende? Então ele fica frágil por dentro. É aí que começam as deformidades ósseas, né? Essas deformidades que vão culminar com artrose, com artrite, quando já está totalmente deformada a articulação, né? Isso acontece com pessoas de mais idade, doutor? Geralmente, por volta dos 55 em diante, já é bom começar a se cuidar, fazer exames regulares de densitometria óssea e acompanhar esse cálcio dos ossos, se necessário, fazer o uso de um suplemento de cálcio e vitamina D também. Existe um mediador entre o cálcio do sangue e dos ossos. O cálcio, para ele ser depositado nos ossos, ele precisa da vitamina D. Essa é a vitamina que está nos alimentos alaranjados, né? Que contém beta-caroteno, como a cenoura, o cabotiá, a abóbora e por aí vai. Então nós precisamos dessa vitamina para que o cálcio do sangue vá para os ossos. Nós também produzimos a própria vitamina D através da melanina. Então quando você toma sol diariamente, respeitando os horários dos raios UV, a pele produz a vitamina D de quantidade adequada para fazer o metabolismo do cálcio, né? Transportar as células do cálcio do sangue para os ossos. Então, fazendo essa manutenção, provavelmente o indivíduo vai chegar nos 60, 70 anos sem problemas com dores articulares ou até a artrose, né? Aonde que o colágeno entra? Porque as mulheres prestaram muita atenção que você falou na matéria que nós deveríamos tomar colágeno, né? Então, daí veio a pergunta, colágeno em pó ou em cápsula? Qual que é o melhor? O fato de ser em pó ou cápsula é só uma questão de gosto, uma questão de adaptação. Às vezes o indivíduo que tem lá uma certa alergia, né? O material da cápsula, talvez ele se adapte melhor com o efervescente. E vice-versa, talvez a pessoa gere um pouco de acidez quando toma um efervescente, prefere a cápsula. É uma questão mais de gosto. Mas o colágeno não tem contraindicação, ele é recomendado para todo mundo. E nós, brasileiros, não temos o hábito de ingerir colágeno de fontes naturais. Portanto, sim, lançamos mão de um laboratório que você confie, uma marca que você confie para você estar adquirindo esse colágeno. Não precisa de receita, qualquer farmacêutico pode vender. E é importante que nós façamos uma ingestão de colágeno diária, diária. E isso precisa ser introduzido a partir dos 40 anos. 40, 45 anos. Especialmente nas mulheres que passam pelo climatério, que é esse distúrbio metabólico, muito desequilíbrio entre metabólitos, principalmente hormônios como T3, T4. Fica alterado a tal da hipotireoidismo. E por aí vai. Então, o cálcio na mulher decresce em um nível aceleradíssimo a partir dos 45 anos. E isso culmina com osteoporose e com artrose, artrite, doenças ósseas. E também degeneração articular por conta de perda de conteúdo de colágeno. Então, além da perda óssea, existe ainda a perda de colágeno, que é o famoso desgaste que todos conhecem como desgaste. Então, ah, eu estou com desgaste nas cartilagens. De onde vem esse termo? Esse termo vem da degeneração de colágeno. Então, o colágeno, o corpo vai perdendo a capacidade de substituir as células mortas de colágeno e então as células que vão morrendo num maior número acabam não sendo substituídas. Isso vai fazendo com que o tecido perca conteúdo, perca volume. E aí, por si só, falta de colágeno vai gerar contato entre os ossos nas articulações. Com certeza vai gerar dor, porque as superfícies ósseas têm muitas terminações nervosas. Quando ativadas, o indivíduo experimenta uma dor. por isso, prevenção é sempre a palavra de ouro. Depois que você tem dores articulares por falta de colágeno, contato ósseo na articulação, já não tem muito mais o que fazer. Pode-se fazer um tratamento por ondas de choque, vai ajudar bastante, mas é melhor prevenir. Então, prevenção começa às vezes 30 anos antes do primeiro sintoma. Prevenido vale por dois para ter um ditado. Com certeza, com certeza. É indicado para todas as idades, especialmente quem está no climatério ou até na andropausa, no caso dos homens. E tem também uma baixa metabólica, mas é menor do que nas mulheres. É importante mesmo nós adquirirmos o hábito de ingerir colágeno, não só de suplementos, como de fontes naturais também. Agora, qual o melhor horário? Diz que à noite é bom tomar o colágeno. O colágeno, o uso dele é mais consensual entre os fabricantes, os laboratórios. o uso dele é geralmente junto com a refeição, porque ele é melhor metabolizado quando certas enzimas estomacais estão sendo produzidas. E essas enzimas, elas são estimuladas pela alimentação. Então, pratinho de comida ali, copinho com água, cápsula de colágeno e seja feliz. Amém. Doutor, eu vou te deixar à vontade. É que bate-papo gostoso, né, gente? É muito bom poder falar com o doutor Romulo Pimenta, porque é uma pessoa entendida no assunto e isso nos alegra muito. E é isso que o programa Nossa Casa leva até vocês, informações, né, qualidade de vida, prevenção, né, doutor? Sempre bom. E ele é próprio para isso, falar da prevenção, né, é gostoso a gente poder falar da prevenção, não depois que a doença está instalada. É sempre mais difícil, sempre mais trabalhoso. Então, sempre mais trabalhoso. mas, já que está instalado, procure então o recurso, tem como, né? Doutor, eu quero te agradecer carinhosamente por ter vindo aqui responder as perguntas das pessoas. As pessoas falam assim, ah, eu quero que você pergunte isso, mas não fala meu nome e tal. O teu nome não é, né, nem é necessário. O importante aqui é a pergunta e os doutores vêm para o programa Nossa Casa tirar as... É isso que nós queremos, levar informação, levar boas notícias e também na medida do possível solução, né? Sempre bom. Fique à vontade, doutor. Foi um prazer. Deixa o teu recado. Muito obrigado. E fica aqui o meu convite. Você que sofre de dores articulares, de dores crônicas, já tentou alguns tratamentos e não resolveu, passa, dá uma passadinha na nossa clínica que nós teremos prazer em te atender e possivelmente achar a melhor solução para você. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Que Jesus te abençoe, doutor. Amém. Obrigado. Eu vou ficando por aqui. A qualquer momento o doutor Romulo pode voltar. Ficou em dúvida? Gostaria de fazer outras perguntas? Porque tem muita gente que gosta de fazer... Foi ao médico. Mas o médico, às vezes, não conversou muito, né? Sobre o assunto. Ela ficou cheia de dúvidas. Ficou com dúvidas? Então, o que você faz? Pode ligar pra mim. Tem o WhatsApp no rodapé do vídeo. Nós temos o e-mail do programa Nossa Casa. Tem o telefone do estúdio do programa Nossa Casa. Olha, você não vai ficar sem resposta. Nós temos como você se comunicar conosco e daí nós chamamos este grande profissional pra vir aqui e responder todas as perguntas quando ele tiver tempo. Porque o homem é tarefado até dizer chega. Sempre vai ser um prazer. Eu vou ficando por aqui. Vou para o Apoio Cultural. Volto já já com vocês. Música 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 Música